Não abandone o barco Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar